A Legislativa de Santa Catarina discute dois projetos de lei sobre drogas, prometendo aquecer assim o debate entre os parlamentares. Agora vamos aos detalhes dessas propostas que prometem movimentar a Assembleia nos próximos dias. Olha só. O tema das drogas está em pauta na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Dois projetos prometem discussão para os próximos dias. O primeiro deles trata sobre a aplicação de multas para pessoas que foram flagradas em área pública consumindo ou portando drogas ilícitas. A proposta é do deputado delegado Egídio, do PTB, e prevê em seu artigo 3º multa no valor de um salário mínimo regional para quem descumprir a lei. Então quando a Polícia Civil ou a Polícia Militar fizer o procedimento policial, dentro do nosso sistema vai existir um campo que ele já emite o alto de infração ali. Então além de ser compromissado a comparecer ao fórum para uma advertência, a pessoa vai ser multada. Multada porque resolveu usar drogas em via pública. A gente não quer. O projeto está tramitando na Comissão de Constituição e Justiça e a expectativa é que em poucos dias já seja enviado ao plenário. Um projeto polêmico que, segundo a professora de Direito da Universidade Federal de Santa Catarina, fere o artigo 28 da Lei Federal, que institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. O artigo 28 da Lei de Drogas, ele desprisionalizou a conduta de pote para consumo e substituiu a prisão por outras três alternativas de resposta punitiva. Nesse sentido, a multa, apesar de ser apresentada nesse projeto como uma sanção administrativa, isso só é eufemisticamente, porque é uma pena e seria uma quarta pena. Então, a meu ver, essa pena é inconstitucional, ela viola o princípio da legalidade, confronta com a legislação federal e tem uma enorme complexidade para ser aplicada. Entendimento esse que o deputado contrapõe e acredita na constitucionalidade para o projeto seguir ao plenário. A nossa proposta visa justamente multar as pessoas que estão portando algo ilícito, que a Lei Federal já diz que é crime portar, consumir, ter aquilo ali consigo. Então, a lei diz que vai ser multada a pessoa que comete o crime. Por isso, no nosso entendimento aqui, nos nossos estudos, deve passar tranquilamente pela comissão aqui da Casa de Constituição e Justiça, ou seja, deve ter constitucionalidade para depois poder ir ao plenário para votação. Além desse, um outro projeto também promete ser polêmico e gerar discussão entre os deputados e a população. E esse pretende alterar uma legislação de 1989 que já proibia o uso do fumo em locais fechados. Dessa vez, a lei visa restabelecer uma nova regra, proibir o uso de fumos derivados do tabaco, assim como o cigarro eletrônico e o narguile, em locais abertos, em praças, áreas de lazer do estado de Santa Catarina. O projeto é de autoria do deputado Jair Mioto, do União Brasil, e a ideia é ampliar a lei já existente sobre o tema. Esse projeto vem para complementar a lei antifumo de 1989, estendendo a proibição de consumo de cigarro e derivados do tabaco aos parques públicos de Santa Catarina. Então, ele vem justamente em defesa da saúde, em defesa do meio ambiente e também para que as pessoas não sejam fumantes passivos. Hoje, nos parques, nós temos muito acesso de pessoas que praticam atividade física, crianças que também não vão estar expostas a situações assim, idosos, e também a própria lei antifumo já prevê que o parque possa ter um local específico para isso. O projeto está em elaboração desde 2020 e, por isso, já foi apreciado por diversas comissões. Para o deputado, ele agora está pronto para ser apreciado pelo plenário. Esse projeto foi construído a várias mãos pela casa, passou pela Comissão de Constituição e Justiça, nós demos a entrada em novembro de 2020, passou pela Comissão de Saúde, Comissão de Finanças e Tributação, Comissão de Meio Ambiente, quatro comissões, foi aprovado em todas elas, e agora retornou à Comissão de Constituição e Justiça para fazer os aprimoramentos finais. Então, eu creio que ele está bem palatável, bem discutido e com grande possibilidade de termos aprovação em plenário nos próximos dias. No mesmo sentido, ouvimos a professora da UFSC sobre o entendimento da constitucionalidade desse projeto. Essa restrição não é feita em nível da legislação federal, que só proíbe o uso do tabaco em ambientes fechados, e essa proibição, ela extrapola o que nós temos a respeito do uso do tabaco. Vejo ela como uma medida moralizante, como uma resposta política dada às famílias. Projetos importantes, porém polêmicos, que deverão em breve gerar discussão no plenário da UFSC. Mas nós queremos também ouvir você, telespectador. Através desse QR Code que está na tela, você pode dar sua opinião sobre esse projeto. E aí, você concorda que seja proibido fumar em locais públicos em Santa Catarina?